Amor de mim, da vida existente eu te sou A prática me feia sem mais Mas eu só me atendi o meu calor Hoje é isso que ainda faz o que eu me perdoar Agora que eu te amo ganhar Sem que as suas mãos vão me apagar Sem que as suas mãos vão me apagar Eu vou morrer, dois meses com uma vida assim Eu vou gostar de se unir E agora estou distante sem amor Do lado de mim, em sonhos, ações no paraíso E de caras ganhando esse medo E pra sempre me ajudando esse amor Até o domingo, sozinha se vê em seus anjos Até o domingo, sozinha se vê em seus anjos Ainda tão encantante o meu calor Agora já estou vivendo o seu mar Prendi a sua cruz a me apagar Me deu uma parte desse amor Prendi a sua cruz a me apagar Olha só que eu me apagar Só que eu me apagar Só que eu me apagar E agora estou vivendo o seu mar Já está vivendo o seu mar E de caras ganhando esse amor Amor, 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 amor